Ei, pessoal, eu posso dar uma olhada nisso. Então, como funciona esse treco? Bem, você pensará no que quiser e terá que piscar o olho duas vezes. Isso vai causar reações químicas no seu córtex cerebral e você vai conseguir... Tá, 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 eu já entendi. Vamos pra parte que importa. Eu tô preparado, vamos botar pra quebrar. Ah, não. Ah, mais uma coisa. Você terá que ser muito, muito específico no que você vai pensar, senão coisas terríveis... Já entendi, eu pensei em algo que pode me levar às alturas, pois eu quero voar. O que poderia dar errado? Ah, eu gostei disso, apesar de eu já conseguir voar na horizontal. Ok, o que fazemos agora com a glória? Me dá isso daqui, seu pirado. Essa não, Arnold. Pensa em qualquer coisa, menos naquele caminhão. Que caminhão? Ah, não, não. Aquele caminhão. Ah, não te passa isso pra cá. Uau, olha só. Eu pensei em um outro gênio. Incrível. E nada deu errado. Minha nossa, esse voo me deu fadigas.